Esse centro é sensacional, seu Aurélio. É, eu quero descobrir os meus talentos. E eu estou me divertindo como nunca. É, eu estou preocupado, faz tempo que eu não vejo o chão. Ele deve estar chateado porque estamos todos aqui na mansão. O pior é que o Alcachofra também está desaparecido. Nem procurem ele. Meu sobrinho Alcachofra foi embora da casa e não vai voltar nunca mais. Nenhum sinal do Alcachofra. Por aqui ele também não está. Para onde ele foi? Que estranho. Toda roupa nova dele está no quarto até que estava usando hoje. A imagem dele não está. Isso quer dizer que foi embora de verdade. Vai ver que ele não gostou de mim e por isso desapareceu. Qualquer quebrinha não tem para onde ir. Isso não é justo. Alcachofra e eu. Bom, ele e eu. Não queríamos deixar você zangado. Por isso não descontamos nada. Mas... Do que está falando? Ele que é o culpado. Se o Alcachofra foi embora, aposto que o chão fez alguma coisa ruim com ele. Não, não, eu não entendo. Você não pode terminar comigo sem mais nem menos. Claro, só pode ser isso. Por que eu não pensei nisso antes? É coisa da sua mãe. Chantageou para que terminasse comigo. Ela não tem nada a ver com isso. A decisão é toda minha. Mas por que essa... Rogério! Por que você está comigo? Ué, eu não sei. Muitos dariam qualquer coisa para ter uma mulher como você. É a mais bonita da cidade. E também é honesta e culta. Mas acima de tudo, fiel. Me desculpe, mas eu não posso. Eu já não tenho tanta certeza do que sinto por você. Esse é que é o problema. As mulheres são assim. Tem dias difíceis. Mas não se preocupe. Não se preocupe, tá? Vou esperar até isso passar. Eu sou sua melhor opção. Nunca esqueça isso, tá? O chão disse para o cachorro para que a alavanca devia puxar. E mandou todos para o porão. Queria que você mandasse ele embora. O Rabujo até declarou guerra a gente. Acredita? E não me contaram para eu não ficar zangado. Porque a alcaxofra, que é bonzinho, não queria acusar o tio dele. Olha, é isso mesmo. Está entendendo? Fiz isso para proteger o senhor. Para que as pessoas não saibam que o senhor está vivo. A única coisa importante é encontrar o alcaxofra. Sim. Ao menos disse para onde ele ia. Não. Se ele se perder, pode acontecer alguma coisa terrível. Temos que encontrar ele. A gente pode aproveitar as fotos que eu tirei. Mas não se preocupe, seu Aurélio. Nem que a gente tenha que ir até o interior, vamos trazer ele de volta. É. É isso aí. É isso mesmo. É isso mesmo. Ué, você está fazendo o que aqui? Será que vai acontecer alguma coisa ruim com o meu herói? Tomara que não. Ai, a gente estava numa boa no centro do seu Aurélio. E olha a confusão que esse bombão arrumou. Peraí, ele é meu herói. Alcaxofra. Vamos colar a foto dele nas paredes e nas árvores. Assim alguém pode ligar e fechar ele por aí. É. Vou imprimir mais. Peraí, estou imprimindo. Eu sei que é isso, não desejo a ninguém. É fácil. Minha casa é da rua. É horrível. Vagar e vagar por aí, sem ter onde dormir, mas à vontade. Depois a fome acaba matando a gente. Tinha que catar a migalha para botar alguma coisa na barriga. Era tão ruim assim, Bruno? Mas que bom que você teve a ideia de vir aqui para a minha casa, né? Porque senão teria virado mais um menino de rua. Eu sou burro, mas não sou trouxa. Quer saber? Quer saber? Não vou deixar você passar pelo mesmo que eu. Minha casa é sua casa. É sério, amigo? Olha só como é a vida. É como dizem. Amar-lhes que vêm para o bem. Isso é o que minha avó diz quando está com muito problema. Eu sempre sonhei em casar e ter filhos. Mas acontece que a Angélica tem namorado. E todo metido a grão fino. Mas que chato! Mas também aconteceu uma coisa boa. Bruno? Bruno? Eu te apresento... O meu filho adotivo! Eu! Partiria meu coração se não visse mais esse menino. E eu aceito se tiver que ser assim. Mas não deixe acontecer nada de ruim com ele, meu Deus. Procura-se. 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 Olha, a minha mulher não é uma pessoa, o segredo é ter paciência A forcinha é teimosa como uma mula Tereza é testemunha de que o Guido ganhou a TV A minha opinião não conta Pelo amor de Deus, isso não está em discussão A discussão é pra você me pagar com o dinheiro da rifa Esse dinheiro é meu, tá sabendo? Ah é? Não sei como vai fazer TV ou dinheiro, você que sabe Vamos, vamos rapidinho, vamos rápido Vamos, não adianta me enrolar Não, caladinho e rapidinho Muito bem, primeiro o mais importante, ir pra escola Não, primeiro você tem que me ajudar a descobrir os meus talentos É que alguém me disse que eu tinha muito talento Hum, qual será? Ah, eu posso te ensinar a patinar Esqueceu que o seu pai é um treinador cheio de qualidades? Tomara que não seja a Irene É melhor eu me esconder, não quero atrapalhar você Oi Oi Bruno, você conseguiu achar a minha casa e eu também consegui achar a sua Ainda bem que você é muito popular no bairro Ah, já sei, já sei Aposto que veio reclamar do que eu fiz no carro do seu namoradinho Eu só vim retribuir a visita, mas se eu estou incomodado Não, 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 não Pode entrar Entra Por favor Quer um refrigerante Um copo d'água Não, não se preocupe Tá tudo bem Já sei Já sei Eu vou te apresentar a alguém que você vai adorar Alcachofra O que foi? Jura que te chamo de Alcachofra? Uhum É seu irmãozinho? Não É meu filho Oi E essa é a minha mãe Não pode ser Não pode ser Alguém lá em cima não gosta de mim Eu só queria ajudar Bom, é que eu vi que ninguém sabia o que fazer Ai, gente, chega Vai me explicar quem é ela ou não vai? Não E agora me deixa em paz Ah, espera um pouquinho Outro dia você me disse que não estava mais nos seus planos Quer dizer que você me trocou por essa aí? Eu vou contar o que vai acontecer, Bruninho, querido Agora eu vou embora sem reclamar Mas cedo ou tarde você vai se cansar dessa mulherzinha sem graça É E vai vir correndo me procurar pra eu te querer de volta